Aqui com a revelação do campeonato, Agatha, ela que é da seleção de Serrinha, foi escolhida como revelação da Copa Regional e também ela fez dois gols, recebendo um lindo troféu do Marcos. Agatha, qual a sensação de você ser escolhida à revelação da Copa Regional? Boa noite, Agatha. Boa noite a todos. A sensação é só de alegria, porque eu sou muito nova ainda, né, com muitos conquistas. Só alegria, só. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Agatha, você já recebeu algum convite para estar fazendo algum teste no futebol profissional? Eu já participei de uma peneira, aí vou fazer o teste lá em São Paulo, com algum time. No caso, aqui da Bahia você não recebeu convite de nenhuma equipe ainda, não? Não, ainda não. Ainda não. Quantos anos você tem, Agatha? Treze. Então, Pita, tem bastante futuro a garota Agatha, ela que foi a revelação da Copa Regional. Você quer mandar um alô para alguém? Eu quero mandar um alô para minha mãe nena, para os meus irmãos, para a minha avó. E para o meu professor também, Melk. É isso aí. Parabéns, Agatha, pela revelação do campeonato e pela conquista, que Deus continue te abençoando, que você corra atrás dos seus objetivos e das suas conquistas, que é jogar no futebol profissional. Amém. Obrigada. 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 Obrigada.